Aquele pãozinho, pode falar o nome do pão? Pode. Bisnaguinha. Não é marca, não. Não é marca? Você tá bem? Eu tô e você? Tá bem, tô ótima. Que lindo que tá aí. Vai ficar mais velha. Vou, 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 vou. E vou comer bisnaguinha. Vai comer bisnaguinha. O que você colocou aqui nesse sanduíche? Ai, a gente fez um lanchão cremoso de forno. E aí eu tentei uma coisa, sabe assim, meio que recheio de coxinha? Sabe aquele frango cremoso? Que dá vontade de comer puro mesmo, né? Dá pra comer puro. Já te aviso que dá pra comer puro. Então é um frango cremoso que tem aqui. Um frango cremoso. E aí o legal é assim, é um lanche que você pode comer no prato se você quiser, mas a ideia de fazer com bisnaguinha é pra que você possa até pegar e comer com a mão, sabe? Vai arrancando os pedacinhos e comendo. E isso saindo do forno, né? O queijo puxa. Ou seja, iremos passar muito bem e vai ser fácil de fazer. Muito, muito fácil. Assim que a gente gosta. Anote aí os ingredientes. Começando pelo frango. São 500 gramas de peito de frango cozido e desfiado. Uma cebola picada. Dois dentes de alho. Três colheres de sopa de óleo. Uma colher de chá de páprica. Uma xícara de chá de molho de tomate. Aí temos sal. Pimenta do reino e cheiro verde, tudo a gosto. 200 gramas de queijo cremoso. Requeijão cremoso, na verdade. 200 gramas de mussarela ralada ou fatiada. E um pacote de bisnaguinha que você pode também substituir por um pacote de pão de forma. Mas na bisnaguinha é mais divertido. Mais divertido, né? Eu acho. Mas assim, a verdade é que você pode usar qualquer pão pra fazer esse sanduíche. A minha mãe comprava, quando eu era pequeno, numa dessas redes grandes de mercado. Não sei se você vai lembrar isso. Era uma embalagem de plástico que vinha com vários pãezinhos. Que ele era bem brilhante em cima. Ah, eu adoro. É de ovo. Não é mais esponje? É, então. Tem um que vem numa bandeja hoje que ele chama, né? Esponje e tal. Mas esse era da marca do próprio mercado. E ele era assim, um... Ai, um quadradão, um retangulão com os pãezinhos. E eu lembro que ele era assim, bem marronzinho e brilhante. Porque devia ser a base de ovo. Não sei o que que era. E dá pra usar também. Cara, aquele lá é mais fácil ainda. Porque ele já vem um... O que você tiver. Eu vou dar um recado e volto. Tá bom. Que aí a gente segue o passo a passo. Tá bom. E no arroba gazetamulheres você encontra todos os ingredientes, tá? Pra que você anote com calma. Esse sandubão de travessa com bisnaguinha. Bora. Por onde começamos? Vamos começar pelo recheio? Vamos. Pelo frango. Que é o mais... Tchararararam da coisa. Pelo frango cremoso. Um frango cremoso. Você cozinhou o seu franguinho e desfiou? Isso. Aí você... Aqui, ó. Tá aqui, ó. Cozinhei, pô. Só até... Eu coloquei um pouquinho de sal. E eu sempre cozinho junto uma cebola. Põe um dente de... Só pra dar um gostinho, assim. Mas você pode cozinhar na água com sal. Porque a gente vai temperar ele agora pra valer. Tá bom. Cozinhou, desfiou. Deixei ele aí reservado. Vou colocar aqui na nossa panelita. Um pouquinho de óleo ou azeite. O que você preferir. Qual técnica que você usa pra desfiar o seu frango? Cada um tem a sua, né? Qual é a sua? Depende. Quando é pouquinho, assim, por exemplo. Se fosse só essa quantidade, eu já iria na própria panela. Chacoalhando e... Quando eu vou fazer em quantidade maior, porque aí haja braço pra fazer. Haja braço. Eu gosto de fazer na batedeira. Na batedeira? Você pega a batedeira, é que aí precisa ser assim. Eu tenho aquela que é a planetária. Eu ponho a raquete, que é aquela que é um... Sim, sim, que é achatadinho. Cara, assim, 10 segundos desfiou o frango. Aí eu vou de pouquinho em pouquinho, porque... Pouquinho assim, divido em duas, três vezes, porque senão ele... Eu comprei uma giringonça de plástico que você gira assim. Que acho que deve ser a mesma ideia. Só que depois pra lavar esse negócio, aí desisti. Aí vou no MUC também. Não, no MUC é perfeito. Ou vou no garfo. Mas não fica tão perfeitinho assim, bonitinho. Então, depende. Assim, quem quiser, até no processador dá pra fazer, né? Você dá uma chunhada lá rápida pra ele não virar uma carne moída quase. Mas dá certo também. Pã, aqui sem segredo. Vou dar só um susto. Na cebola. Na cebola e no alho. Vou colocar aqui já junto. Não dá até um gás nesse aqui. E aí... Gente, hoje eu tô muito perdido. O que tá acontecendo comigo? É que os seus potinhos estão ao contrário. Você tá indo ali? Pode ser, pode ser. Só que ali é o final da receita. Ó. O alho. O alho. Vou colocar aqui dois dentinhos de alho. Eu gosto de fazer ele espremido, mas poderia ser ele também picado. Não tem problema nenhum. Ó, dentinho de alho. Nossa, como é perfumado isso, né? Dá fome só de sentir. Deixa eu puxar esse restinho aqui, pronto. Eu levo pra você. Eu sou sua Sandrinha hoje. Obrigado. Fiquei sabendo que minha amiga tá de férias, né? Ela tá. Será que ela viajou? Ah, mas com certeza. Você sabe que a... Pra onde ela foi, diretora? Ela gosta de fazer umas viagens levando grupo de amigas. Ela foi pra Itália, gente. A Sandrinha é muito chique. Ah, é verdade. Ela tava em Assis. Nossa, ela é chiquérrima. A Sandrinha, ela leva grupo mesmo de senhoras pra outros países. Ela vai como guia. Ela é maravilhosa. Maravilhosa. E é um baita de um exemplo, né? Total. Porque é uma mulher que viaja sozinha, faz as coisas, não deixa de curtir, aproveitar muito, né? Eu tenho um baita respeito. Somos fãs, né? Muito, 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 muito. Você viu? Joguei um pouquinho de cebola lá pra frente, mas é proposital. É o toque do chefe? É, porque tinha um cubinho a mais aqui e eu quis tirar e eu joguei lá pra frente. Isso é um peito? É um peito? Isso é mais ou menos um peito. É, tem 500 gramas aqui. Tá. É porque aí eu faço o seguinte, eu compro já em quantidade, eu gosto de comprar ele congelado naquele filezinho sassami. Sei. Porque aí ou eu tiro ele e faço ele grelhadinho, ou eu cozinho e desfio. Mas é mais ou menos um peito aqui inteiro que vai ter depois de cozido. E a nossa travessa será desse tamanho aqui, Beto, ou maior? Dá maior. Maior que essa, né? Essa receita aqui, ela dá mais ou menos, mais ou menos assim, a travessa que eu vou tirar do forno pra vocês. Veremos já já. Essa daí eu acabei fazendo em várias porções, mas dá uma maior que essa. Então vira aquele sanduba diferente, né? Pro final de semana mesmo que foi. Eu vou jogando frango pra todo lado. Vira. E assim, o legal dessa receita, pô, aí ó, antes de eu até falar do legal dessa receita, temperinhos a gosto. Eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho de sal. Então lembra que tava cozido com sal, mas bem pouquinho. Aqui é a hora da gente dar aquela acertada. Pimenta do reino. Vou botar mais um tiquinho aqui. Ó, a Bia te ajudou. Ela falou que os pães da marca do mercado que você falou são brioches. Brioche. Será que era? Pode ser. Eu lembro que era um pãozinho que eu amava e minha mãe sabia que eu gostava tanto que era meu lanche da escola era com esse pãozinho, fazia pra eu levar. Nossa, era maravilhoso. Tem comida que tem esse poder, né? De transportar, gente, pra momentos gostosos. É bom demais. E aí o que eu ia falar? Então, tempere a gosto. Você colocou sal, pimenta e páprica? Sal, pimenta e páprica doce. Pode usar páprica picante, pode usar páprica defumada, pode não colocar páprica se não quiser, mas aqui tempera do jeitinho que você gosta, com os temperinhos que você gosta, não tem muita restrição aqui. A única restrição que eu vou dizer, quando eu falo da quantidade de molho e tudo mais, foi tudo pensado numa quantidade legal pra ele não ficar nem um frango muito molhadão, que vai encharcar o pão e nem aquele frango muito seco que você mastiga, mastiga. Então, a quantidade de frango, a quantidade de molho tá pensadinha pra ficar numa proporção bem bacana. E a páprica é legal que dá uma cor também pro frango, né? Dá, dá. Se quiser até colocar um colorífico aqui, pode também... Mas tem o molho, é verdade. Ó, e aí o molho de tomate pra arrematar. Tá, eu não coloco o requeijão aqui. O requeijão a gente vai fazer na parte da montagem. E aí, ó. E esse molho, é molho de saquinho mesmo? Molho de tomate. Se você... É uma xícara de molho. Se você quiser usar do sachê, beleza. Se você é do tipo de pessoa que costuma cozinhar, congelar, pode colocar também. Aí, vai da praticidade que você preferir. É, ficou molhadinho, mas não encharcou mesmo. Tá vendo, ó. Tá vendo? Tá no ponto. Ideal. Ele não tá aquela coisa molhadona, mas tá bem suculento e cremosão, ó. Aí, pô, feito isso, eu desligo o fogo. Vou passar pra cá, ó. E vou completar com um pouquinho de cheiro verde, picadinho. Depois que eu tirei do fogo já, aí vou guardar um pouquinho do cheiro verde pra colocar por cima depois que a gente tirar. E essa sua receita é muito legal porque tem gente que já tem esse franguinho na geladeira, né? Tem. Assim, feitinho, desse jeito, pra comer com pão, pra comer com arroz. Faz, é, às vezes, pra rechear a torta, só um pouco no ar. Ah, e agora você faz uma montagem diferente. Isso aí, ó. Aí, recheio pronto. Vou deixar ele reservado aqui. E a gente vai pra nossa montagem. Aí é o seguinte... Chama a criançada, não. Criançada não pode ir com faca. Ia falar. Chama a criançada pra cortar, não. Chama pra montar. A gente vai cortar as bisnaguinhas ao meio. Tampa e base. Porque aí é o seguinte... A gente vai forrar o fundo da assadeira, da forma, da travessa, o que você preferir. Dá pra pegar aqui, pra puxar pra cá? Com as bases. Olha, isso. Eu já corto todas aqui, pra ficar uma referência. Ó, a Elisa falou que gostaria de fazer com atum. Daria certo também, né? Daria super certo. Ai, eu misturei tudo. E a Silvana, com carne moída. Tá certo também, com calabresa. Tudo gostoso. Putz, são tantas opções que a gente poderia usar aqui. Usei todas as bases. Deixa eu cortar mais umas aqui. Acho que eu usei. Opa, não passo nada no fundo da forma. Tá. Não passa óleo, não passa manteiga, não passa maionese, não passa nada. Porque aí a gente vai vir com todo o recheio por cima. Então, ó. Aqui seria exatamente a mesma coisa se você estivesse fazendo com pão francês, com aquela bisnaga de leite maior. Ou até com o pão de forma, aí eu faria fatia embaixo, fatia em cima. E também sem nada. Não gruda. Também sem nada. Não gruda. Acho que tá bom. Vamos pôr mais uma ali? Cabe, né? Tô na sua. Será que vai? Cabe. Foi, ó. E deixa as tampinhas reservadas. Aí é o seguinte. O que eu gosto de fazer, pra ele ficar bem queijudo. Por cima dessas fatias aqui, pode ser mussarela ralada, pode ser mussarela fatiada, pode ser o que você preferir. E vem aqui, antes de colocar o recheio, porque esse queijo, ele vai ajudar até um pouquinho a dar, se fosse o fatiado, ajudaria até mais a dar uma blindada no pão, pro pão não absorver. Não ficar tão molhado, né? O suquinho, é, do frango, ele não ficar encharcado. Então, ele já ajuda a dar uma blindada. E você capricha no queijo, hein? Ah, não. Aí, pô. Boa, sem miséria. Precisa, né? Essa forma aqui, tá vendo? Sobrou um pouquinho de bisnaguinha, daria pra ser uma forma maior até. A gente apertou bem. Poderia ser mais espaçado. Vem com o seu recheio de frango. Nossa, eu gosto tanto de frango assim. É bom demais. Ó, vem espalhando. É bem recheio de coxinha mesmo. É bem recheio de coxinha, porque aí agora, o que vamos fazer aqui? Se não bastasse essa cremosidade, eu vou guardar um pouquinho aqui, ó. Será que vai? Essa forma até, ela é baixinha, ela vai... É, não é tão grande, né? Vai ficar... Mas é bom que o pessoal de casa vê que dá pra usar qual você quiser, né? É, então. Eu quis trazer na de vidro exatamente pra ver essa montagem bonitona dele aqui, ó. Sobrou um pouquinho aqui de frango, que a gente pode montar mais uma depois. E aí a gente vem aqui, ó. Pega duas colheres, pega duas de sopa. Você tá usando de pote ou de bisnaga esse requeijão? Esse daqui é o de pote. O de pote. É aquele que a gente passa no pão. Poderia ser o de bisnaga também, já é até mais prático. Mas como normalmente o pessoal tem em casa esse de pote, você vem aqui, ó. Vem dando umas colheradas. E espalhando mais ou menos por cima de onde tá cada bisnaguinha. Por quê? A ideia é que quando você corte o pedaço ou tira a sua bisnaguinha, todas tenham o seu requeijão. Alguém tem dúvidas de que isso vai ficar muito bom? É isso aí, Cida. Ela falou sabor de infância. É bem isso. Qual? Aquele pãozinho? Não, não. Esse é o seu prato. Esse também. Porque esse pãozinho tem sabor de infância mesmo. Até se sobrou, você fez uma carne assada. Sabe dar uma desfiada nela e aí também joga um molho e aproveita ela pra fazer esse lanchão. E sobrado ao almoço, você já faz o lanche. Que final de semana a gente faz aquele lanchão, né? Fim de tarde. Ó. Tá bom de requeijão? Tá ótimo. Mais requeijão? Pra mim tá bom. Vai derreter ainda, né? Com o calor do forno. Aí a gente volta aqui, ó, com os topos. Os topos? Os topos. Sim. Das nossas bisnaguinhas, ó. Ó, ali faltou até um requeijãozinho, mas depois a gente compensa. Ali são duas. Falta uma aqui também, não falta? É, falta. É um quebra-cabeça pra gente lembrar o que a gente tinha feito. Isso, é isso. Aí tem mais uma ali que você pôs apertadinho. Viu? Que eu quase joguei pra lá. Quase que você perdeu. Foi. Não bastasse tudo isso. Tem espaço pra mais queijo. Tem espaço pra mais queijo, né? Porque é um lanchão. Isso é uma refeição, né, pô? No final das contas, não precisa de mais nada. Aí, ó. Não quero colocar queijo, poderia colocar uma manteiga também, né? Pode dar uma pinceladinha de manteiga. Pra dar uma douradinha, né? Mais o queijo. Um queijinho aqui. Se quiser também partir pra um parmesão ou alguma coisa aqui, não tem problema nenhum. É que eu já tô na mussarela pela acessibilidade e facilidade. Feito isso, minha amiga, forno. Quanto tempo? Pô, aqui é o suficiente pra derreter esse queijo e esquentar o que tá por dentro. Dá uns 15, 20 minutinhos num forno 180, 200 graus. Derreteu o queijo, ele tá no ponto. É pra gratinar, né? Gratinou, tá pronto. Perfeito. Quer tirar o que tá no forno? Por gentileza. Vou puxar esse aqui, que depois a gente coloca esse no forno também. Apoia aqui, senão a Sandrinha lá da Itália briga com você. Mas eu apoio aqui ou apoio aqui? Apoia aí. Aí. Ela não deixa colocar direto na bancada. Desde Deus, minha amiga, ela ainda mais calotar. Não deixa não, apoia aqui. Deixa eu pegar o prato. E esse é o tamanho, então, que rende com os ingredientes que você separou pra gente, né? Uau! Olha o tamanho dessa travessa. É a de lasanha. Olha que linda isso, né? Nossa, esse ficou ainda mais bonito, gente. Uau! Se o seu forno não... Você colocou um parmesão aqui ou não? Não, é a mussarela aqui, a ralada, ó. Tá vendo? Ela sobra ali mais... Sim. Menorzinha. Mas se o seu forno não é o tipo de forno que gratina, não tem problema. Vai ficar o queijinho derretido, vai ficar gostoso do mesmo jeito. Ah, com certeza. E eu, ó, sugiro só que você finalize assim, ó, com um cheirinho verde por cima, só pra dar um colorido ainda mais bonito, ó. Nossa, ficou muito bonito, hein? Lindo, né? Vamos tirar um pedaço? Por gentileza. Ai, gente, será que eu vou destruir? Não vou destruir, né? Robertinho, Robertinho. O primeiro pedaço sempre tem um pouco mais de emoção, né? Não tem jeito. Deixa eu puxar esses spots pra cá. Vamos fazer bonitinho, vai. Quer que eu coloque uma música de suspense? Para, Pamela. Somos em quantos? Nós somos em cinco. Ah, então eu vou caprichar. Esse cheiro de bisnaguinha, né? Ai, não é muito bom. É muito bom. Pamela. Minha amiga, de onde você estiver, faça uma oração pra sair bonito. Já foi, ó, já foi. Olha, olha. Gente. Olha, olha. Que delícia, Beto. Deixa eu virar pra cá, porque esse lado aqui que tá bonito, ó. É, vira. A gente pegou bem o cantinho dele, ó. Nossa. E aí, Pam, essa é a ideia, ó. Deixa eu tentar fazer uma coisa. Por isso que é até legal, né? Quando você consegue uma assadeira que você não tem que mudar a direção da bisnaguinha. Exatamente. Que aí você consegue cortar com mais facilidade. Ó, porque se você estiver, tipo, num jantar com amigos, numa festinha que você estiver fazendo, você consegue pegar uma, pega um guardanapinho, pega um pratinho que você preferir e você come o seu individual. Muito bonito. Simples, fácil de fazer, sem erro. Gostoso demais, né? Meus parabéns. Muito obrigado para nós. A Rê vai dar um recado pra gente e eu te ajudo a servir a turma e aí vamos experimentar. Rê, é com você. Amei. Ganhar. Amei. Tá um cheirinho tão bom ali. Oi, Beto. Seu maravilhoso, tudo bem? Tudo bem. Também. Eita, delícia. Ó, que receita boa pra você fazer pra criançada, Rê. Achei incrível. Lindo, né? Todo mundo gosta dessa, né? Da criança ao vovô. Não, não tem ninguém que goste. Eu gosto. Eu vou cortar com o talher só porque você me deu três. Porque eles estão bem molhadinhos, né? A ideia, o legal, assim, quem quiser, é comer com a mão. Não tem problema no usar, né? É se lambuzar. É só dividir, né? Os lanchinhos e comer com a mão. É que a gente deu, assim, a gente deu uma caprichada no recheio. Ah, que assim que é bom, né? Isso, incrível. Então, assim, quem for morder, vai pingar recheio pra tudo quanto é lado. Ah, eu vou morder, então, pra ver pingar. Vamos ver. Tchau, tchau. Tô comportada. Que delícia, Beto. Muito bom. Nossa, muito bom. E o pão de baixo fica crocantinho, né? Fica também. Crocante embaixo, né? Eu fico olhando pra ela. De cima faz essa casquinha, né? Ela solta muito bom. Eu já fico pensando o que ela vai emendar de pergunta ou de comentário, né? Ela é criboasa. A tia é arteira, né? Você olha pra ela, tem cara de que tô aprontando uma arte. O que que vem lá? Nossa, Beto, muito gostoso. Muito gostoso. Depois. Não é gostoso, Rê? Muito. Parabéns. Que ideia boa. Muito mesmo. Vale a pena fazer. Delicioso. E ficaria bom com qualquer pãozinho, né? Qualquer pãozinho que você tiver em casa, monta esse lanche aí que... Ah, não tem o frango? Uma carne moída? Carne moída, linguiça, calabresa. Uma carinha desfiada. Falei, uma carne... Assou uma carne, sobrou, dá uma desfiada nela. Uhum. Coloca aqui. E faz um lanchão à noite. E faz um lanchão à noite. E você também em cima dá um toque também, né? Nossa, muito gostoso. Faz uma fresca. Eu gostei também. E é gostoso, né? Servir pratos que tem uma carinha não convencional. Olha que bonito que fica na assadeira, né? Chama atenção. É fofinho, ó. Fica. Muito. Dá uma hora de aproveitar. Fica fofo. E ali você fez o estilo buraco quente? Hum, hum. Hum, hum, hum. Só que ali é carne. Ou é frango também? É o mesmo recheio, pô. Exatamente. Tirei da panela. Ah, é o mesmo. E aí peguei um... Esse eu usei mini pãozinho francês. Tira o miolinho dele ali. Nem precisa tirar. Se você for com o dedo, você consegue amassar ele. E recheia, fica um buraco quente com esse recheio também. Com coisa. Não é tão meida, né, gente? Sempre trazendo ideias criativas pra gente. Você encontra muito mais no arroba oficial Beto Almeida. Arroba oficial Beto Almeida. Tem um monte de receitinhas por lá. Não é? Verdade. Tem um monte de coisa legal. Receitinha fácil, rápida, prática. Poucos ingredientes. Vai lá que em um minuto, em menos de um minuto, né? Em 30 segundos você vai aprender alguma receitinha legal lá. Vale a pena. Parabéns. Muito obrigada por isso. Obrigada, Beto. Vamos continuar juntos.